Com a nossa Cidade Alerta, vítima de tiros na Zona 7. Lembra daquela imagem onde, aparentemente, um acidente de trânsito acabou resultando de uma tentativa de homicídio? Foram vários disparos, o Ivandro até falava na reportagem, cerca de 6 tiros, na verdade, 14 tiros. Pelo menos 6 são filmados ali, o cara sai metendo bala pra tudo quanto é lado. É tiro, porrada e bomba. Atira contra uma, atira contra outro e o pau comeu, né? Tentativa, né? Uma dupla tentativa de homicídio. E ontem eu sempre falo, não quer que eu abra a boca, não me fala as coisas. Porque ontem eu já sabia da história e falei aqui, ó, amanhã você vai ter novidade e a gente vai trazer a reportagem completa. Hoje no Balanço Geral, o Salsicha e o Evandro já adiantaram. Mas agora o meu irmão, o meu parceiro, o meu amigo, o Evandro Mandadori, conta tudo pra você do real motivo dessa dupla tentativa de homicídio. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro descaso, né? A palavra certa é banalidade. A que ponto nós chegamos pra alguém tentar matar um outro por causa de... Conta pra gente, Evandro. No áudio que foi enviado à nossa equipe, a jovem que foi baleada, alvejada, contou que o amigo dela estava embriagado. E que pelo fato dele ter encostado no carro do atirador, gerou toda aquela confusão que foi gravada por essa imagem de câmera de segurança. Houve ali uma discussão. O rapaz que estava armado não gostou que o amigo dela, um pouco alterado, teria apenas encostado no automóvel. E por conta disso, no momento em que eles estavam ali, durante a madrugada, na rua Bragança, ele teria efetuado os disparos de arma de fogo que também foram registrados pelo circuito de uma empresa. Dá só uma olhada no momento em que ele efetua os disparos. A jovem mandou um áudio pra nossa equipe e contou com detalhes o que teria ocorrido naquela madrugada. E ele acabou encostando, só encostando na bunda do carro do rapaz. Só encostou. Aí eu puxei ele, aí eu descei, aí eu falei assim pro moço, moço, me desculpa, ele tá bêbado, foi sem querer. Aí o cara pegou e falou assim, me desculpa o palavreado, mas ele pegou e falou assim, desculpa. Começou a bater a boca com o cara, xingar o cara, aí o cara ficou bravo, desceu do carro. Aí veio mais dois rapazes, se eu não me engano, e começaram a bater nele, derrubaram ele no chão, começaram a bicudar ele, bicudaram até o rosto dele. Aí meu marido subiu pra tentar, tipo, separar a briga, né, porque meu marido já tava lá perto do carro. Ele subiu um pouco mais e tentou separar a briga. Só que aí veio outro cara correndo no nosso rumo e começou a dar tiro pra cima. Aí nós, tipo, na hora, né, correu. Aí eu e um amigo nosso correu pro rumo do carro e meu marido correu pra baixo. Aí foi onde acertou o tiro na perna do meu esposo, aí acertou o tiro na perna dele e pegou na minha perna de raspão. Logo após ter efetuado os disparos, os suspeitos foram vistos correndo e fugindo. Mas antes disso, ainda é possível notar que um passa um objeto para o outro, muito provavelmente a arma de fogo que foi utilizada nos disparos. Uma outra imagem, uma fotografia que foi encaminhada pela própria vítima, de 17 anos, a jovem que estava no carro, mostra que um dos disparos atingiu o celular dela. Veja na imagem como o tiro acertou exatamente a tela do aparelho celular. Outras marcas também foram registradas no automóvel. A polícia continua investigando o caso, mas ainda não tem nenhuma informação e nem a identificação dos suspeitos. Tá certo, Evandro. Obrigado pelas informações. Enche a tela aí, enche a tela ali. Olha a quantidade de tiro e que banalidade, né, um esbarrão. As pessoas que estavam ali, o cara saca a arma. Olha, tá absurda a violência na madrugada na nossa região. E as pessoas que nos assistem de diversos estados do país e do mundo, né, a nossa audiência enorme através das redes sociais. Mas agradeço imensamente esse fenômeno nas redes sociais, a RIC TV Maringá. E as pessoas dizem, nada, mas como é que pode? A cidade e a região, né, tão rica a cidade e a região, considerada uma das melhores do país, infelizmente, isso atrai os bandidos. Infelizmente, nós estamos na rota do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do contrabando de cigarros. Isso atrai a criminalidade, a bandidagem, a marginalidade. E isso faz com que as pessoas acabem fazendo isso aí, ó, tentando matar dois jovens por besteira. Você ouviu, e eu falei ontem aqui, né, amanhã você vai saber na íntegra o motivo desse crime, que não teve nada a ver com o que foi falado. É o nosso compromisso sempre de trazer a verdade pra você. Agora, antes...